Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a importância da vivência do batismo para podermos ser sal da terra e luz do mundo, para sermos cristãos testemunhas. Queridos amigos, preocupados em sermos sal da terra e luz do mundo, nós podemos cair na tentação de correr atrás do mundo, introduzindo dentro da própria igreja uma mentalidade mundana, o mundanismo, como fala o Papa Francisco. Quando em nossa ação pastoral nos preocupamos com a eficiência, quando substituímos as leis da vida espiritual com as leis da psicologia, e o cristianismo se torna uma simples adesão a uma cultura de valores, Nós deixamos de ser cristãos testemunhas impregnados, embebidos, encharcados de seiva vital, de luz, de amor, de beleza. Para entender o que significa sermos cristãos testemunhas, precisamos voltar continuamente ao batismo, fonte da vida cristã. Nos primeiros séculos da igreja, o batismo era tão importante que a igreja lhe dedicava anos de preparação. E o tempo todo da quaresma que antecedia a Páscoa, disto que, em geral, os batismos eram celebrados na vigília pascal, exatamente para sublinhar esta relação com a ressurreição. Tudo isso estava estruturado em função deste evento. E a comunidade toda estava envolvida, desde o bispo, que durante a quaresma pregava aos catecúmenos, até os outros membros, que, com a hospitalidade, deviam também eles se preparar às novas entradas. A vitalidade da igreja antiga estava ligada ao nascimento da fonte batismal. Aí na fonte, uma vida morria, aquela ligada ao velho Adão, e uma outra ressuscitava, aquela recebida por Cristo, antes, uma vida em Cristo. E como eles entendiam o conteúdo desta vida nova? Se lermos de uma vez o Novo Testamento, os escritos dos primeiros cristãos, nos aperceberemos que há uma insistência quase obsessiva sobre a ressurreição. E que a ressurreição constitui uma espécie de divisor de água. Por quê? Porque pela Páscoa, nos é dado um novo tipo de existência. Cristo veio na nossa carne até as profundezas da nossa morte e colocou a nossa vida em comunicação com a vida de Deus. O seu corpo, semeado na corrupção, pelo poder do Espírito, ressuscita na glória e nos dá a possibilidade de um novo tipo de vida. Ele morreu por todos. Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles, diz São Paulo na Carta aos Coríntios. O que é esta vida da ressurreição? É uma existência centrada em Cristo. Não é mais um eu fechado em si mesmo. O eu passou em Cristo. Tanto que esta vida nova pode ser descrita como a vida em Cristo do crente. Paulo diz, fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na Carta aos Gálatas, capítulo 2. A expressão em Cristo, que recorre muitas vezes nas cartas de São Paulo, mostra esta comunhão com Deus, na qual somos introduzidos pela morte e ressurreição do Senhor. E esta é a salvação, porque é a comunicação da vida que não morre. A derrota da morte. Da humanidade de Cristo ressuscitado, se difunde em nosso mundo e inunda o nosso tempo, a vida. Isto é, a comunhão da Santa Trindade. E o corpo de Cristo começa a recapitular em si todos os homens. exerce este poder de atração sobre a humanidade para arrastá-la no seio do Pai. É o mistério da ascensão. Quando Cristo leva consigo os prisioneiros rumo ao mundo novo da sua ressurreição e distribui, como diz São Paulo aos Efésios, dons aos homens. Isto é, dá o seu Espírito. Tudo isso, de fato, é obra do Espírito. É graças ao Espírito que os crentes são acolhidos em Cristo. Porque é o Espírito, aquele que tem o poder de fazer surgir o mundo de Deus. Deus, salvação, reconciliação com Deus, ressurreição, comunhão, são agora realidades indissociáveis, inseparáveis. O batismo nos introduz nesta radical novidade de vida. Se refletíssemos que quanto temos de mais precioso na nossa vida nos é dado com o batismo, certamente teríamos mais cuidado, não só em sublinhar a primazia, mas também entenderíamos que não há outro lugar de onde partir a não ser daqui. Muitas vezes os planos pastorais e aquilo que consideramos as urgências da evangelização nos levam a concentrar-nos sobre tantas outras coisas. Mas tem uma urgência primária que vem antes de todas. Antes de falar de qualquer urgência, é necessário encontrar a identidade de filhos da ressurreição, a identidade daquele homem novo que sai das águas do batismo. Se alguém não adquiriu a mentalidade do batismo, raciocina mal. Então, como é possível elaborar a pastoral, as estratégias de evangelização, ocupar lugar dentro e fora da comunidade eclesial com uma mentalidade de homem velho? A discriminante do batismo é tal que, como diz a primeira carta de São Pedro, chama o tempo antecedente do batismo abrutamente como tempo da ignorância. O tempo que antecede o batismo é o tempo da ignorância, enquanto o batismo é a iluminação, a graça, o presente desta luz e desta realidade da ressurreição e a entrada neste corpo ressuscitado com tudo aquilo que prolonga e atualiza esta iluminação. De modo especial, a palavra de Deus é a Eucaristia. Podemos dizer que toda a liturgia é o âmbito onde eu adquiro o olhar deste homem novo, onde treino a visão do homem novo, de tal forma que no pão não vejo mais só o pão, mas o corpo de Cristo. No pecado não vejo mais somente o meu pecado, mas a misericórdia de Deus que me lava e me cobre. A vida cristal, por conseguinte, se caracteriza como uma vida de visionários desta ressurreição. Vós, diz São Paulo, de fato morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Os cristãos são, então, aqueles que sabem ver a sua vida escondida com Cristo em Deus. São aqueles que veem a ressurreição, que veem a sua vida ressuscitada, escondida com Cristo em Deus. Aqueles aos quais é dada a salvação, que estavam mortos por causa do pecado e agora são de novo recriados, ressuscitados em Cristo, no espírito da morte e do pecado. Então, mudam os critérios. Antes das nossas urgências, daquelas da pastoral, antes de montar qualquer discurso, se queremos que seja bem fundamentado, nós precisamos partir do homem novo gerado pelas águas do batismo. O batismo, de fato, desenvolve uma nova visão do homem, que é exatamente a do homem novo, o homem que adquire um novo tipo de conhecimento espiritual. Do corpo ressuscitado de Cristo, nós recebemos um novo corpo espiritual, em lugar do velho corpo, de pó, que Cristo fez morrer na cruz. Vivemos, em nosso corpo humano, um prolongamento misterioso da ressurreição do Senhor, e somos elevados a uma condição espiritual nova e gloriosa, liberta da morte, do pecado, da separação, da inveja, do egoísmo. A qualidade da nossa fecundidade e criatividade espiritual e pastoral depende exatamente deste ponto de partida. que o Senhor nos dê a graça de fundamentar toda a nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir, nossas escolhas, a partir da vida nova em Cristo que recebemos no Santo Batismo. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.